Ouvir, ouvir, ouvir Dá pra remerar, moleque, dá pra remerar, moleque Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica Me deu um atraso, venha me apertar, tô chegando Pois a que posso é poder partir, sempre é plano Pior ainda é poder voltar, rolando quero Todos os dias é um vai, vem, a vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer virar Tem gente que vê o sol olhar, tem gente que sorrir e chorar